Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro trouxe para vocês uma vivência muito legal que é a história. Isso mesmo! E o nome da nossa história de hoje é O sapo que não gostava de tomar banho. Isso mesmo! Vamos lá iniciar. Uma vez, um sapo. Isso mesmo! O nome desse sapo, crianças, era Pipim. Esse sapo Pipim não gostava de tomar banho de jeito nenhum. Vocês acham que ele caía na lagoa? Não, 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 não. Quando chovia, caía chuva, ele ia lá e ia correndo e se escondia debaixo de umas árvores, entendeu? E no mar. Isso mesmo! Justamente para a chuva não molhar ele. Só que Pipim tinha um amigo sapo também, que era esse daqui. E seu amigo sapo tomava banho na lagoa, se divertia, tomava banho de chuva. Não tinha problema para banho. Agora, Pipim era o único que não gostava de água de jeito nenhum, crianças. Então, o seu amigo não sabia o que fazer com o Pipim. Porque Pipim, às vezes, falava, falava, abria a boca e estava com aquele bafo de onça. Às vezes, Pipim, por não tomar banho, chegava perto do teu amigo para conversar, para bater um papo. E Pipim não estava com cheiro nada bom. Isso mesmo! Então, seu amigo, muito preocupado, não sabia mais o que fazer. Ai, meu Deus! Eu não sei o que fazer com o meu amigo Pipim, pois ele não gosta de tomar banho de jeito nenhum. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Era assim que o amigo de Pipim ficava pensando. Um certo dia, Pipim se encontrou com seu amigo. Ai, amigo, tudo bem? Vamos brincar um pouquinho. Ai, Pipim, você não está com cheiro agradável. Vamos brincar de pular na lagoa? Que tal? Você vai adorar! Ai, pular na lagoa? Ah, amigo, deixa para depois. Hoje não. Hoje eu não quero pular nessa lagoa. Ah, mas você vai gostar. A água é tão boa. Olha só, eu vou pular. Hum, que gostoso, Pipim. Vem, vem tomar banho na lagoa. Não perca. Pipim, crianças, ficava só de longe, olhando. Nem perto chegava para não cair na lagoa. Então, seu amigo saiu e pensou. Poxa, Pipim, e agora? Por que você não quer tomar banho? Por que você não quer cair na lagoa? Por que você é assim diferente? Eu não sou diferente. Apenas não gosto de me molhar. Então, crianças, todos os dias era a mesma coisa. Pipim não tomava banho de jeito nenhum. Isso mesmo. Então, seu amigo começou a pensar, pensar. Sabe o que ele pensou? Hum, vou esperar o Pipim dormir. E quando ele dormir, eu vou jogar uma tinta nele bem marrom. E eu quero ver se ele não vai tomar banho. E assim, ele fez, crianças. Foi lá e jogou uma tinta toda marrom no Pipim. E olha só o que aconteceu. Pipim ficou todo marrom de tinta. Isso mesmo. Pipim acordou. Então, foi até o seu amigo. Oi, amigo. Vou brincar com você. Nossa, quem é você? Eu não te conheço. Eu sou o Pipim. Você esqueceu de mim? Não. Você não é o meu amigo Pipim de jeito nenhum. Dessa cor? Ai, sai daqui. Eu não brinco com você de jeito nenhum. Eu só brinco com o meu amigo Pipim. E você não é o Pipim. E assim, o sapinho ficou. Eu sou o Pipim, sim. Eu sou o Pipim. Você não está me conhecendo? Não. Você está diferente, Pipim. Não é você. Você não é o Pipim. Então, crianças. O sapinho ficou triste. E aí, ele olhou, olhou para a lagoa e pensou. Ai, eu vou pular nessa lagoa porque meu amigo não está me reconhecendo. E eu só tenho ele para brincar. Então, Pipim foi lá. Pulou na lagoa, crianças. Tomou um banho muito bom. E quando ele tomou banho, aquela sujeira foi saindo dele, saindo, saindo. E Pipim ficou verdinho de novo. Então, ele saiu do rio, foi lá e falou, oi. E aí, o amigo dele abraçou ele e falou, e aí, você gostou de tomar banho? Pipim falou, amei. Eu nunca sabia que o rio era tão bom assim. Eu não sabia que a água era tão bom assim. Ai, agora eu quero sempre tomar banho. E assim, Pipim, seus amigos, começou a pular, tomar banho, crianças. Isso mesmo. E Pipim aprendeu que tomar banho era muito bom. E os dois ficaram felizes. Isso mesmo. E assim termina a nossa história, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.